Baixe o aplicativo The One, disponível para Android na Play Store e para iOS na Apple Store. No ícone Clube de Vantagens, você fica por dentro de todos os benefícios de estabelecimentos parceiros do ROG e da The One. Todos oferecem descontos e vantagens, basta apresentar sua carteirinha do ROG e desfrutar. Você ainda tem à disposição um mapa do local escolhido para chegar com mais facilidade. Utilize sua carteirinha do ROG para aproveitar o Clube de Vantagens da The One. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma